Música Quinta semana, né? Tribunal Judicial Primeira Instância de Li, e o Rússia juiz processo a dia julgamento bacaso ação declarativa de indemnização por facto ilícito, NB Ex-Consulado Geral Timor-Leste e a Sidney, Austrália, Luciano Valentim da Conceição, apresenta contra ex-ministra Negócio Estrangeiro na Cooperação, Adalziza Magno, Tamba Ministério Público, NB Representa Rússia, Procurador, Alfeu Moreira, la marca Presença, tuirre la formación en Portugal. NB Representa Rússia, Tribunal Marca Tukusiadader, continuação julgamento com a ex-ministra Adalziza Magno, NB TINAN HAT LIUBA, TOLU LIUBA, HALO DECLARAÇÃO PÚBLICO, BOSOC, INVENTA, HULIA FALSO, DUNI MATACHAO DE ANHAO TRÓCA CONTA BANCÁRIO OFICIAL ESTADO NEMAKOSAN, ESTADO TIMOR-LESTE, MANDAR, LATOIHA, SIDNEY, AUSTRÁLIA. JOLGAMENTO IDANÉ, ALIN SIRA ATENEONA, PUBLICO ATENEONA DESDE TINAN KOTUK, E OHIN LOLOS RONA SASSIN SIRA. MAIBE, MINISTERO PÚBLICO NB, E A CONTEXTO IDANÉ REPRESENTA, ESTADO REPRESENTA, EX-MINISTRA, Adalziza Magno, LA PRESENÇA NUNÉ, JOLGAMENTO IDANFALIBA, DIA 26 DE AUTUBRO. HAUNUN DARA AUTOR, NEBELORI, EX-MINISTRA, DALZIZA MAI, JALORUKU, MAI, TRIBUNAL, AKARA, INFORMA, BÁ, PUBLICO, KATAK, OHIN, PARTE TRIBUNAL, ATETE, DIA 26, TANTO SASSIN SI, EX-MINISTRA, NIANGA, MINISTERO PÚBLICO, LAMAI, JOLGAMENTO SEI CONTINUA NA FATIN. NA FATIN, NUDAR EMA, NEBÉ SENTE OFENDIDO, TAMBAHA UNA INTEGRIDADE PSOAL, NO DIGNIDADE PSOAL EIX CONSUL GERAL, NEBÉ SENTE ESTRAGA, HO ESTETMENTO BOSOC, EX-MINISTRA, NIANGA, Agora, nós informamos ao público do Timor-Leste, caso não venha agora no tribunal, não é Adelzeza Magno, não é ex-ministra, o estatuto do ministro agora é ex-ministra. Antes de ir ao Oronhat, foi em outubro, tinha em Rihonroa Ronulo Resinroa, ex-consulado geral do Timor-Leste e a Sidney, Austrália, Luciano Valentim da Conceição, acompanhado do rússi defensor público Sérgio Quintas, a toquei-se a tribunal judicial primeira instância dele, contra ex-ministra de negócios estrangeiro na cooperação, Adelzeza dos Reis Magno. Também, o fulano março, tinha em Rihonroa Ronulo Resinida, desconfia a ralo transferência, ouçam a conta bancária consulado geral do estado Timor-Leste e a Sidney, Austrália. Emerenciana Martins, Marito da Costa, GmN.